COMO INFINITO E a Lepitecos, essas imagens deixam a gente com mais vontade de jogar esse jogo maravilhoso? Aqui é a Lepicurdo. Sim, nós vamos falar mais uma vez sobre Final Fantasy VII Remake. Um jogo que já tivemos o grande prazer de testar na BGS 2019. Jogamos aquela demo com o chefe lá, o escorpião, muito da hora, diga-se de passagem. Fizemos vídeo sobre isso já, se você quiser saber mais sobre aquilo, vocês vão ter que ir buscar nos nossos vídeos. Mas agora a gente vai falar sobre as novidades, as últimas imagens, o trailer já foi bem bacana. Não teve tanta coisa assim, mas foi bem legal o que deu pra ver de coisas inéditas. Sempre que tem um novo trailer de Final Fantasy, a gente fica empolgado, mas o trailer todo mundo já viu. O que talvez uma galera não viu ainda foram as novas imagens. Então a partir de agora a gente tá em imagens estáticas e a nossa câmera vai ficar agora pequena. Pra vocês poderem acompanhar com a gente. Vocês tão vendo aí essa imagem que faz parte... Lembrando que essas imagens aí foram divulgadas pela Famitsu. Isso, a gente tá vendo inclusive o slideshow do site da Famitsu. E aqui nós temos já uma visão de como é o prédio da Shinra, né? Essa aqui é uma área de descanso, um negócio desse. É quase que uma área de lazer dos funcionários. Que eles vão lá pra trocar umas ideias, tomar uma, essas coisinhas assim. Dá pra ver que o visual tá muito bom. A imagem não fica maior, galera, mas tá no tamanho interessante aí. A segunda imagem são dos carros que a Shinra produz, né? São carros bem antigos, se a gente for olhar aqui. Mas também tem uma moto aqui no meio. É que na verdade os carros, eles têm um visual retrô, mas são potentes porque são feitos aí. Ah, mas aí né, Final Fantasy VII tem tecnologias amantes. O Crudo, ele tá ali na entrada da Shinra. Dá pra ver que o visual tá incrível, né, cara? Como esse jogo tá bonito. Não só o visual do lugar, mas como o visual do personagem, né? Se você pegar e pensar que isso aqui já é gameplay, né? Que eu acho que sim, já é gameplay. Eu vejo um lugarzinho aqui no canto esquerdo que parece que tem menos detalhes. Parece um negócio de pracinha. Mas o resto tá muito bem feito. Na próxima imagem, a gente já tem a entrada do prédio da Shinra. Mano, eu lembro lá no Final Fantasy VII anterior, o normal. Original. Original. Esse prédio era tão sem detalhe. Agora você pega assim essa imagem, você vê o quanto os caras tão melhorando, mano. O gráfico desse jogo é um negócio incrível. Eu vou dar um salto aqui agora pro render da Shinra. Pra depois a gente mostrar as imagens dela em game. Ó, aqui dá pra gente ver. A Shiva tá muito da hora, cara. Tá muito da hora. Em todos os aspectos. O que vai ter de menininho babando, não é brincadeira. Mas, pô, é talvez a Shiva mais legal de todos os Final Fantasy que eu já vi. E tem agora aqui mais dela em game. Olha só como é bem louco aqui o visual dela. Lembrando que ela é uma invocação, né? Você precisa estar com a leitifada e tudo mais. Só pra curiosidade de gameplay, mostra aí essa nova imagem. Pra curiosidade de gameplay, quando você invoca a Shiva ou qualquer outra invocação, o gameplay deles é automático, mas você pode incitá-lo, né? Tipo, dar um golpe com eles. Se você tiver a barrinha lá cheia. E no final, quando... É um tempo limitado, né? Quando você faz a invocação, ele fica por um tempo te ajudando na batalha. E depois, ao final, quando ele vai embora, quando o tempo termina, ele dá um super especial no seu inimigo. Isso mesmo, a gente teve um vídeo mostrando isso no Ifrit. Agora a próxima imagem é a da nossa querida Aeris, ou Aerith. Ela tá tocando um negócio, eu não sei bem o que é isso. Pelo menos eu não consegui identificar. Uma criatura esquisita, costurada dentro de um pano, alguma coisa... Dá pra ver que tem outra criatura ao lado, né, acima. Tem até uma mão, dá pra ver se parece uma mão. É, uma mão, é isso. Não dá pra ver. Pelo menos eu não consigo me recordar de um inimigo ou de um local desse, se vocês se recordarem... A minha memória, às vezes, falha muito. Se vocês se recordarem nos comentários, manda bala. É que parece muito com um monte de coisa, mas o cérebro tá tão embaralhado que faz muito tempo que a gente jogou. Eu, por exemplo, faz muito tempo. Sim. Então, Kavaki, se esse foi um inimigo muito relevante, muito importante, que aconteceu numa cena icônica, eu já peço desculpa, não vou lembrar. É, mas aí a gente não pede desculpa em nenhuma outra parte do vídeo se a gente não lembrar de nada agora. Aí nós temos essa imagem que é do Crudo, da Aeris e da Tifa, todos eles juntos. Me parece numa sala de controle, atrás parece ter um metrô ou um... É o trem, né? É um trem, né? Bem legal essa imagem, dá pra ver o quanto de detalhe tem, cara. Puta, esse daqui parecia CNCG, né, mano, antigamente, agora a gente consegue jogar isso. Parece um sonho, velho. Não, CNCG antigamente não tinha toda essa qualidade. Parece um sonho. Aí temos agora a outra imagem dos três juntos, né, também gameplay. Eles devem estar explorando alguma parte aí da parte externa da Shinra. Essa outra imagem também, ela é bem ampla, né, dá pra ver que tem uma certa bagunça. Me parece ser justamente o local, uma espécie de estação. É quase que um terminal, né? É um terminal de trens e na tradução é tão interessante que eles falam que os trens em movimento parecem o choro de uma criança. É um negócio... É isso esquisito, né, cara? É uma descrição tanto quanto diferente. Nos gameplays agora da Aeris, nós temos várias imagens, ó, que mostram um pouco dos poderes dela. Esse daqui que ela tem uma espécie de cloro, uma... Parece um escudo, né? Escudo, né? Vale justamente. Aí ela atacando, ela usando o seu poder de ataque mesmo, né? Dá pra ver que ela ataca a distância, com a varinha. Lembrando que a Aeris, ela é uma personagem que utiliza da magia, né? Enquanto o Corodo e a Tifa são mais porradeiros, mais... O Corodo é mais equilibrado, a Tifa é mais porradeira mesmo. E a Aeris, ela é mais... Ela é a healer, né? E também consegue atacar de longe. Lembrando, não upem a Aeris, não vai valer a pena. Não, vai valer, lógico que vai lá. Não vai, o destino dela vai ser diferente. Não, vai, vai ser o mesmo. Vai ser. Outra imagem com ela, parece que preparando um golpe especial. Pode até ser uma preparação pra esse outro golpe que a gente tava vendo agora. Ela tá numa postura, né, de preparação. Mais uma imagem da Punitivé, grandes detalhes da personagem. Dá pra ver detalhes ridículos, né, cara? Uma botinha aqui que tá bem feita, essas pétalas. Azul, a própria roupa dela é um negócio incrível. A próxima imagem também com a Aeris, ela atacando alguns inimigos à distância. Mais uma vez, utilizando seus poderes mágicos. Agora a gente cai num personagem chamado Hoshi, né, Leptex? É, eu não lembro se tem alguma outra tradução. Porque a gente pegou a tradução da Famitsu. E aí não dá pra saber, né, se... Eu não me recordo dele. Os nomes são diferentes mesmo. Eles mudam alguns nomes, tanto que em algumas traduções você fala, Não, peraí, não pode ser isso. Faz parte da adaptação, né? É, faz parte da adaptação. Eu realmente também não lembro muito desse personagem. Mas é interessante que ele parece ser... Ele tá muito bem feito, vai. Vamos supor que ele não seja aí, não seja da pare original. Ou não seja, sei lá, qualquer outro... Tem uma relevância. Um nível muito importante, né? Mas ele tá muito bem feito. Então, quer dizer que... Quando tem NPC, ou quando tem os personagens que não fazem parte da principal narrativa bem feitos, quer dizer que o jogo tá top. É verdade. Temos outra imagem dele agora na moto dele. A motoca dele deve ser da Shinra, porque tá muito tecnológico. Temos esse cara. Esse cara tem um design incrível, cara. A gente fez uma pesquisa até extensa pra poder tentar entender que era ele. Eu não me lembro dele. O Aliptex também não. Procuramos nas imagens oficiais do site. Não tem detalhes, mas ele deve ser um personagem muito importante. Se vocês também souberem quem ele é no original, podem falar com a gente aqui no comentário. Na tradução, fala que ele tem uma relação muito próxima com o presidente da Shinra, que vai ser o próximo personagem a aparecer. É o que a gente tá vendo agora. E aí, tem muita cara de general, meio cão de guarda do presidente, né? Mas ele tem um visual muito louco. Não somente ele, mas a roupa dele e os detalhes são muito incríveis, cara. Muito incríveis mesmo, assim. Aí nós temos o presidente da Shinra, outro personagem extremamente detalhado, né? Cara de mistura de Akusa com um grande... Uma espécie de um cara de poder, né? Com muito dinheiro e tudo mais. Poder do chefão. É, puta, muito bem feito, cara. Você lembra dele no jogo original? Você pega agora e fala, mano, como é que eu entendia que ele era um cara tão importante? Não dava pra saber. Agora, ele realmente tem esse peso no visual, né? Chegamos naquele que muita gente adora ver, né, cara? Vamos aqui agora para Sephiroth. O visual dele tá incrível. Essa cena... O principal antagonista do Final Fantasy, de todos os Final Fantasy. Provavelmente. É, talvez o personagem mais popular até do que os protagonistas. É. O Claude, o Corodo, ele é o... Talvez o protagonista mais popular de Final Fantasy. E o Sephiroth, acredito que ainda é mais popular do que ele. Ou eles têm uma... Eles estão tão equiparados que... Putz, cara, é muito novo. A importância dos dois é tão grande. É, pra quem jogou o Final Fantasy, sabe da história, entende até o motivo disso. É óbvio que, embora seja um jogo de tantos anos atrás, a gente não vai dar aqui o final do jogo pra vocês. Porque a gente vai acabar conhecendo o jogo agora e seria um tapa na cara sabendo um grande detalhe desse. Mas aí fica a imagem do Sephiroth, muito detalhado. Quando a gente vê a Adventure e via um detalhe desse, cara, você pensava, só dá pra fazer isso com o SNCG. Olha agora onde estão chegando os videogames. Isso que é final de geração, imagina a parte 2 desse jogo que deve chegar pra próxima geração. Temos o Sephiroth de novo numa imagem onde mostra ele meio que o corpo inteiro aí agora com a roupa, a postura dele, a espada. Cara, esse personagem é louco demais. É, não. O Sephiroth, ele é o símbolo, né? Ele é o símbolo de Final Fantasy no geral mesmo. Assim como eu disse, ele é um dos personagens mais populares. E causa nas pessoas que lembram daquela cena icônica uma emoção diferente. É verdade. A gente não consegue odiar o Sephiroth. E eu nunca consegui. Mas olha, nós temos dois renders dele. Render seria, como pode dizer, uma imagem que é do visual dele em conceito. Uma imagem renderizada. Uma imagem renderizada, mas geralmente ela é usada pra conceito, pra poder depois colocar dentro do jogo. Ou pra poder justamente dar movimento pra ela. Mas você vê que no render, ele tá com o visual, obviamente, sem luz, sem nada. Aí depois você pega essa mesma imagem, aí já em movimento. O quanto que a luz pesa na roupa, na cor do personagem. Tipo, você vê a diferença que traz, cara. É incrível, mano. É incrível o quanto detalhe tem em um único personagem. E aí a gente tem aquela cena icônica mesmo, dele fazendo o local lá, o Nibel Heinz pegar fogo. É um momento que você fala, mano, esse cara, ele é vilão de verdade. Ele tá acabando com sonhos de pessoas. Esse é o vilão raiz. Ele é embaçado. E essa cena, né? Ela pode ser colocada lado a lado com a original, que vai ser um negócio incrível. Porque a original também é bem detalhado, mesmo pra época. Não, e essa cena foi reproduzida também em alguns outros lugares e tal. Cada vez melhor. Eu acho que a Advent Children também traz essa cena. Eu também acho. Eu também acho. Tô puxando aqui da memória, eu também acho. Eu acho que traz. 100%. E aí, por último, a gente vê a Tifa sentada no barrilzinho lá. Olhando as estrelas. Enfim, mais uma prova do visual que esse jogo tá tendo. Então, essas foram as imagens novas aí, recém-lançadas pela Square. Mostrando o visual do Final Fantasy VII. O remake. Que, a princípio, parece que vai trazer realmente muito conteúdo nessa primeira parte. Mas eles já estão de olho pra poder fazer a segunda parte o mais breve possível. Eu tenho muito receio da segunda parte demorar muito pra sair. Mas só o tempo vai dizer. Segunda parte que você fala é o episódio 2, né? É. Eu acho que se eles conseguirem fazer o episódio 1 começo, meio e fim adequados. As pessoas vão entender a demora pro episódio 2. Agora, se você deixa aquele cliffhanger. Se você deixa aquele negócio meio em aberto, com o cara assim e o outro assim. E precisa se chocar e bum, parou. Igual o episódio de anime, que você só vai assistir na próxima semana. Aí é complicado. É. Isso é jogo, né? Jogo é diferente. Tem que ter uma conclusão nessa primeira parte. Pelo menos. É esquisito pensar nisso. Porque daí a gente tá tratando a metade do jogo. Nem metade do jogo, né? Vai ter que ter uma conclusão. Alguma coisa que possa dar a entender que o jogo acabou mesmo. E não que, nossa, vamos ter que esperar uma próxima parte. Enfim. Final Fantasy VII, galera. Remake. Novas imagens. Querendo saber o que vocês têm a dizer sobre elas. Sim, 2020 vai ser muito bom de jogo. E principalmente por causa desse game. Então deixa aí os seus recados. O que vocês acharam. Vocês gostaram da imagem. Quais são as melhores imagens, na opinião de vocês, né? Do Sephiroth. Curudo. Nem consegui falar o nome dele direito. Deixa aí o seu recado. Sempre na paz. Nossos queridos apoiadores. Marcelo Teodoro. Patrick Botelho. E Rui Tavares. Você que tem um abraço. Até o próximo vídeo do Cone Infinito. Valeu!